Um, dois, três Esse é o seu fim vil mandar e às vezes, axDei 몇 e... O meu coração! Mura como eu Se não me engano Eu quero Eu quero Mas eu quero O nosso amor O nosso amor Eu quero 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 Tinto a sério, então é E aí 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 Eu já tenho um braço E não me lembrar como eu Se não me lembrar como eu Eu não me lembrar como eu Eu não me lembrar como eu Eu não sei mais Eu não sei mais O negócio é o seguinte Vamos gritar bem alto Pra galera do bike ali do lado acabar com o som Mais alto do Aiba Mais alto É isso aí, o Aiba É isso aí 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 É isso aí